Bom, eu sou o Marcelo Ambroja, aqui na montagem final dos bumerangues desmontáveis e ajustáveis. Aí, ó, agora eu utilizei o elástico pra fazer a amarração de todas as partes, olha. Pra ver muito bem, ó. Certinho, ó. Esse daqui tem uma união de seis peças, ó. Três asas pra cada lado e três pela parte de cima, que faz a amarração dele. Esse daqui é um modelo único, as três asas estão abertas, tá? Não tem uma amarração de madeira, mas sim de elástico, ó. É presa por cima e por baixo, tá? E esse daqui é de quatro asas, olha lá, mesmo sistema, tá? Então ele tem uma pequena flexibilidade, ó, pequena flexibilidade, mas é bem plano, ó, bem certinho, ó. Dá pra ver direitinho, ó. Então, acredito que vá voar ao contento. Bom, agora tem que ir ao campo testar, né? Então eu sou o Marcelo Ambroja, aqui, diretamente em Taubaté, fazendo as montagens do bumerangue desmontável. Ou ajustável, conforme o gosto. E aí, agora tem aqui. Obrigado.